Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês um vídeo super diferente, não é comum ter aqui no canal esse tipo de vídeo porque eu não levo muito jeito, mas eu me esforcei, pesquisei bastante e hoje eu trouxe para vocês um faça você mesma de como fazer essa almofadinha aqui, olha gente que coisa mais maravilhosa hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo de como fazer essa almofadinha aqui de Papai Noel pode acreditar que você aí em casa que está achando assim, nossa é super difícil, eu não vou conseguir fazer você vai conseguir fazer sim, porque se eu conseguir minha amiga pode ter certeza que você também vai conseguir você não gasta muitos produtos para fazer essa almofadinha, eu colei ela com cola quente mas se você não tiver a pistolinha de cola quente, você também pode costurar ela a mão, não tem problema nenhum o passo a passo é super simples, vocês vão precisar de pouquíssimos produtos vai ficar um resultado super bacana, gastando bem pouco se você quiser aprender a como eu fiz essa fofurinha aqui, é só continuar assistindo o vídeo vocês vão precisar de feltros na cor vermelha, branca, verde e bege cola quente, mas também pode ser costura se você preferir e uma tesoura vocês vão recortar um quadrado branco de 30x30 um quadrado vermelho de 30x30 vocês vão recortar também um retângulo de 18x30 e um de 12x30 vão precisar também de um feltro branco recortar um bigodinho assim duplo um quadradinho aonde vocês vão usar para fazer o rostinho e um círculo onde a gente vai usar para fazer o narizinho e também não esquecendo da boquinha dele né também vamos precisar de dois formatos de folha e de dois botões vermelho e dois pretos nós vamos começar com o feltro branco vamos pegar o retângulo vermelho vamos posicionar por cima do feltro branco se vocês preferirem costurar gente, é só arrematar com agulha e linha eu preferi com a cola quente que eu achei mais fácil e vamos colar esse retângulo por toda a pontinha do feltro branco tá tomando bastante cuidado tá gente porque a cola quente machuca eu me machuquei e dói muito tá então vamos colar tudo para deixar tudo bem fechadinho feito isso vai ficar dessa forma a gente vai vir agora com a tesourinha e vamos recortar aquele quadradinho em círculo onde a gente vai fazer o formato do rostinho dele tá eu quis fazer no olho assim mesmo mas se vocês preferirem fazer um desenho fica mais fácil tá e ficou assim ó não ficou muito redondo não mas até que ficou bonitinho e a gente vai posicionar bem no centro do feltro branco e também vamos colar ele tá tomando bastante cuidado gente porque queima e dói demais eu tô ressaltando isso gente porque eu sou uma pessoa bem desastrada e eu queimei várias vezes e foi terrível então tomem bastante cuidado e assim a gente vai posicionar ele certinho no centro aonde vai ficar o rostinho dessa maneira agora a gente vai vir com aquele retângulo branco mais fininho vamos dobrar ele ao meio certinho e vamos colar desculpem os barulhos tá gente eu tô gravando agora durante o dia e infelizmente não tem como tem muito barulho aqui onde eu moro então eu vou colar e vou dobrar ele ao meio e vai ficar dessa forma e a gente vai posicionar entre uma parte do vermelho e o rostinho tá vai ser como se fosse a abinha do chapéuzinho do papai noel e a gente também vai colar essa parte dessa maneira tá gente bem certinho e assim fica o resultado agora vamos ver com a outra parte do feltro vermelho que a gente cortou do mesmo tamanho do branco e vamos colar ele por cima do feltro que a gente fez os primeiros passos tá gente lembrando de colar todas as partes bem direitinho porque se você não colar direitinho vai sair o enchimento tá lembrando também de antes de terminar de colar todas as partes deixar um buraquinho por onde a gente vai desvirar a almofada tá dessa forma aqui como eu fiz eu deixei esse buraquinho e agora eu vou desvirar ela para poder deixar ela do jeito que a gente quer né do jeito certo não tem dificuldade não tem dificuldade gente parece complicadinho mas se eu conseguir fazer vocês vão conseguir pode ter certeza disso eu sou bem desastrada não tem jeito nenhum para artesanato mas se eu conseguir vocês também vão conseguir e fica dessa maneira ó aí agora a gente vai colar aquelas folhinhas né as minhas não ficaram tão certinhas mas vocês podem cortar do formato que vocês preferirem tá e a gente vai colar elas ali naquele cantinho da boininha do papai noel mas isso também é opcional se vocês preferirem não colocar ou quiserem colocar qualquer outra coisinha qualquer outra decoração fica a critério de vocês tá eu achei que com a folhinha ficou bem bonitinho e aí agora a gente vai vir com os botões vermelho e vai fazer um detalhe por cima dessas folhinhas tá isso daí é só um detalhe tá gente como eu disse isso daí fica de acordo com o gosto de cada uma de vocês se vocês não quiserem fazer não precisa e aí vai ficar dessa maneira eu gostei bastante achei que ficou bem fofinho aí agora a gente vai vir com os botões preto vocês podem comprar os botões do tamanho que vocês preferirem também tá eu comprei eles médios e eu vou fazer agora os olhinhos tá eu vou no olho mesmo mas se vocês quiserem medir para ficar mais certinho fica também a critério de vocês e aí eu vou colando eles da maneira que eu acho que fica melhor tá e aí ficou assim ó agora a gente vai vir com aqueles bigodinhos que a gente cortou e aí igual eu falei para vocês tem que ser duas partes porque a gente vai colar uma na outra tá respeitando também deixando um buraquinho para a gente colocar o enchimento e ficar um bigode bem fofinho e aí eu vou colar uma na outra deixando um buraquinho tá e aí ficou assim ó eu deixei esse buraquinho pequenininho que vai ser por onde eu vou começar a colocar o enchimento eu esqueci de falar no começo do vídeo para vocês mas é claro que vocês já sabem né gente que para uma almofada precisa de enchimento pode ser qualquer tipo de enchimento que vocês tiverem na casa de vocês eu comprei essas fibrinhas eu não sei exatamente falar o nome certo para vocês mas me falaram lá que eram fibra de nylon não sei se é isso mesmo e aí eu preferi comprar elas mas também tem aquelas espuminhas aqueles quadradinhos sabe de enchimento e aí fica a gosto de vocês e aí depois de ter deixado ele bem gordinho eu vou fechar o buraquinho por onde a gente estava colocando o enchimento e aí o bigodinho vai ficar assim ó ficou bem fofinho eu achei que ficou bem bonitinho agora a gente vai vir com aquele círculo que no meu não tá nada de círculo né tá bem desproporcional a gente vai pegar um pouquinho de enchimento e a gente vai fazer uma bolinha vocês podem fazer essa parte costurando que eu acho que é mais fácil a outra eu fiz assim costurando e foi bem mais fácil mas nessa daí eu resolvi fazer colando e deu muito mais trabalho então se vocês fizerem essa bolinha e costurarem ela para fechar vai ser mais fácil e aí depois que vocês fecharem ela vocês vão colar ela centralizada bem no centro do rostinho do papai noel e aí sim a gente vai vir com o bigodinho e também vai colar ele bem centralizado ao narizinho que a gente colou agora ó dessa maneira olha como é que ficou bonitinho gente e aí agora eu vou vir com aquele formato de boquinha e vou colar ele bem por baixo do bigodinho deixando aparecer só um pedacinho gente para quem preferir fazer com costura pode também eu achei mais fácil com cola quente essa pistolinha de cola quente me custou 12 reais tá e cada cola quente custa 60 centavos então acho que talvez é mais fácil para vocês agora eu vim com batom vermelho e vou fazer as marquinhas da bochechinha gente pode ser com batom com sombra qualquer coisa que vocês tiverem e fica dessa maneira ficou fofinho né gente eu amei agora a gente vai vir com o enchimento esse enchimento meu gente é bem baratinho tem outros tipos como eu disse para vocês mas fica a critério de vocês e aí também a quantidade também que coloca dentro vai de acordo com vocês também tá eu deixei ele mediano nem tão gordinho nem tão murchinho porque como é mais uma almofada decorativa não precisava de ser tão fofinha né e aí ó ficou desse jeito agora aquele buraquinho que a gente estava colocando o enchimento a gente vai fechar ele para poder finalizar a nossa almofada então eu coloquei as bordinhas para dentro passei a cola quente e fechei ele lembrando de fechar todas as bordinhas gente para não deixar escapar o nosso enchimento aí sinceramente eu não achei difícil tá gente parece trabalhoso mas assim meia hora consegui fazer essa almofada olha só que linda que ficou quanto mais vocês fazerem mais lindo vai ficar para decoração é uma ótima sugestão de presente também gente não gasta muito cada feltro eu acho que no total juntando com a pistolinha de cala quente eu gastei uns 30 reais espero muito que vocês tenham gostado não deixem de clicar no joinha compartilhar com as amigas um super beijo e feliz natal para vocês com as amigas com as amigas